O fado, estilo musical 100% português, nasceu nas ruas escuras e sombrias da cidade de Lisboa e depressa deu a volta ao mundo pela voz de inúmeros fadistas. A data da sua origem é desconhecida, mas sabe-se que é na primeira metade do século XX que este estilo ganha uma certa riqueza melódica e complexidade rítmica. Passa assim a estar presente nos palcos do teatro, nos ecrãs do cinema e nas rádios. Surgem também as casas de fado, onde o fadista, cantor profissional que canta o fado, normalmente vestido de negro, cantava as suas mágoas e angústias. Estas casas proporcionavam também um ambiente de convívio para letristas, compositoras e intérpretes e misturavam a aristocracia boémia com parte mais desfavorecida da população. Algumas das casas de fado mais conhecidas em Lisboa situam-se em Alfama, no Castelo, na Moraria, no Bairro Alto e na Madragoa. É nestes espaços que aparece a expressão Silêncio, que se vai cantar o fado. O sofrimento, a saudade, o amor perdido, a desgraça, a dor ou o destino são alguns dos temas mais presentes nas letras do fado tradicional português. Mas não é só em Lisboa que o fado cresce. É também na cidade dos estudantes, Coimbra. O fado é sobretudo cantado pelas tunas, grupos musicais de estudantes universitários. E o amor e a saudade da sua amada estão muito presentes nas letras das canções. A primeira fadista que se tem conhecimento foi Maria Severa Onufriana, que, acompanhada da guitarra portuguesa, cantou pelas ruas da Moraria e partilhou o seu amor pelo conde de Mioso. Mas Amália Rodrigues é o ícone do fado português. Estranha forma de vida, povo que lavas no rio ou ainda só as paredes confesso são alguns dos temas mais conhecidos da fadista. Outros fadistas muito conhecidos são O fado é normalmente acompanhado da guitarra portuguesa e da viola, podendo hoje em dia ser também cantado com violinos, violoncelos e até orquestras. A novembro de 2011, o fado é premiado como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco, representando assim uma parte importante da cultura portuguesa.